A equipe de basquete do IFP passa por treino intenso, focando no torneio sub-17, que começa nesta quinta-feira no ginásio do próprio instituto. O técnico Cervlo Fernando fala sobre a preparação dos atletas que treinam quatro dias na semana. A gente está sempre fazendo um processo de renovação com nossos atletas, esse ano a gente está com a nova safra, algumas meninas estouraram no ano passado, está tendo um processo de renovação, está chegando umas novas meninas. Estamos focando principalmente esse sub-17, preparando as equipes na terça, na quinta, no sábado, priorizando ser campeão mais uma vez. O destaque da equipe feminina é Lorena Gomes, de 17 anos. Ela é campeã brasileira, nordeste e sub-17, e se prepara para a última competição na categoria e busca mais uma vitória no campeonato. A expectativa não é só ganhar, porque nós estamos treinando para isso, mas sim adquirir experiência. Eu sou a veterana daqui no momento, as outras são todas novatas, experiência para elas, vai nos ajudar muito para o escolar, que é no final do ano, que é o nosso grande objetivo, nossa grande meta. Na equipe masculina, o jogador José William será a grande promessa para esse torneio, que terá sua estreia em um sub-17. Ele conta como é a sua rotina antes dos jogos. A expectativa é boa, a gente está treinando bem, todos os treinos, está todo mundo comparecendo, ninguém enrola, joga normal até o fim. Tem que se concentrar bastante, além de ter que treinar um pouquinho em casa também, né, que o jogo vai ser estreia, ninguém quer perder, tem que jogar bem. O torneio sub-17 acontecerá a partir desta quinta-feira, dia 10, e termina no dia 10 de maio, com jogos na quinta, no IFIP e sábado e domingo na quadra da Ascendel. As equipes que irão competir são elas, categoria masculina, Diocesano, Itacó, IFIP, IP e Cosmo. Na categoria feminina, IFIP e IP.